Mais uma reação do seu canal, meu canal do seu canal, deixe seu like, e hoje é da DIA, Style of Life, Big Mom, então vamos lá, 3, 1, play, ó porra, 3, 1, play. . 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 Caralho, velho, olha isso, mano. E eu vi, todos sumiram, e desde aquele dia, eu tenho um sonho, que todas as raças vivem juntas nesse lugar, e eu poderia ter me tornado a rainha, desse mar, mas sempre aparece alguém para me irritar, então por isso, ninguém passa por cima, da minha família, e nunca se intrometa, e na minha comida, eu irei devorar você, Caralho, é muito bom. Caralho, é muito bom. Caralho. Caralho, é muito bom. Caraca, velho! Muito bom, mano! Caraca, velho! Muito foda, velho! Mas pode ficar pra maior eu ficar Mais tempo que eu não senti uma dor dela Vocês são fortes, são dimensos, mas isso não me interessa São somente crianças, não sabem quanto aumentou Se forem capazes do trono de eu enrolar Vinha seu, prometeu, foi o leão Garoto, cê tá no chão Caraca, velho! Olha isso, mano! A Dia arrasou, mano! Acha que pode derrotar a imperatriz Toma, causa nação de nada Então me digam! E sei, olai! Perderão as suas cenas E sei, olai! Virarão os meus escravos E sei, olai! Garoto, isso está acabando É tarde demais! Se você tem medo de mim, sua alma está na palma Da minha mão Caraca, velho! Muito bom, mano! Olha a minha vida então Dependiu de mim Foi, mãe, ter um pretémer Chegar na minha presença e tremer Do conselho que cês atendem Porque Caraca, velho, muito foda Caraca, velho, muito foda, muito foda Então, mano, muito foda A Dia me arrasou, mas parece que ela parou com o canal, velho Não sei, velho Porque, tipo, a tela dela de início tá azul e parece que ela parou Não sei muito bem, eu vou dar uma pescada pra ver o que aconteceu, ok? Mas, em outras palavras, esse rap ficou muito foda, velho Muito foda mesmo Ela arrasou na música, velho, muito bom Então, esse é o vídeo de gostar, gostar, deixa o like Pra ter esse vídeo, ok? Ativa o sininho, essa é toda a ligação E fui, tchau